Chama, 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 aqui a equipe tá pesada, a equipe tá pesada, a pesquisa pesada, JGS. Aí, pessoal, aqui, olha só, 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 aí, espera, aqui, dá a mão da nossa, tá aqui, viu? Olha a moça, aliás, a Francisca. Isso aqui é o seu Tonho aí, a galera aí, o seu Tonho, o seu Tonho é quem mandou a galera. Francisca e Francisca! Olha aqui, olha a Francisca, a mais nova integrante do grupo. Olha aí, olha aí, olha aí. E aí, olha aí, olha aí. E a Francisca ela é estressada, olha. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí.